Olha, é muito comum, é muito comum em ano eleitoral, é muito comum medidas que acariciem o cidadão. Cidadão esse é atropelado, na maioria das vezes, por decisões na contramão da realidade das ruas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou esta semana, e ele esteve na abertura dos trabalhos legislativos do Congresso, hoje, que acabamos de assistir, mas ele sinalizou esta semana com a redução de impostos federais. E como a Eildiane acabou de falar, os combustíveis estão liderando a lista. Na verdade, está sintonizado com o discurso de caráter eleitoral do presidente Bolsonaro, que percebeu que seu grande adversário não é exclusivamente o petista Lula, mas a economia do país. E por mais, e por mais que Bolsonaro tenha alertado durante o duro da pandemia que a economia não poderia ser desconsiderada, com governadores sustentados pelos togados do STF abusando do fiquem em casa, o momento agora recai em cobranças. E Bolsonaro, embora contrário ao que ocorreu, vai receber faturas. Esta eleição vai retumbar no bolso do brasileiro e fazer eco nas urnas. reduzir os impostos seria, inclusive, uma fórmula de compensação com o atraso da reforma tributária, que também foi citada hoje na abertura dos trabalhos legislativos e dificilmente vai ser votada. E que certamente este ano, além de não ser votada a reforma tributária, a reforma administrativa também ficará na galeria da espera. Apesar de todo esse discurso, todo esse discurso que foi feito hoje de abertura dos trabalhos legislativos, é um ano eleitoral. E daí a situação muda um pouco. Com a pauta pesada, como falou o deputado Darcy de Matos, mas sempre com um olhar nas urnas. O ministro Guedes tem o caminho para fazer cortes nos impostos, até porque a arrecadação subiu no ano passado 300 bilhões, apesar da pandemia. Desses 300 bilhões, 100 bilhões em caráter permanente. Isso permite que impostos sejam recortados. Teve até uma declaração do ministro que chamou a atenção, quando ele disse que o aumento da arrecadação estrutural não vai ficar nas mãos de um Estado obeso, mas irá beneficiar o consumidor. Até porque tem governador que concentra forças em aumentar impostos, onerando o cidadão, visando nutrir os cofres públicos e com isso abastecer aliados. Baixando impostos, as consequências são imediatas. Aquece o mercado, abre frentes de trabalho, aumenta a economia, movimenta, ou seja, estabelece um consumo de massa. Na lista do ministro Guedes está a redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, de fogões, geladeiras, máquinas de lavar, ou seja, dá oportunidade de recuperar em parte o poder de compra que foi perdido. Isso certamente cria um sentimento positivo e de otimismo que não fique num discurso, num discurso de palante, mas o mais rápido possível seja colocado em prática e que o Congresso legisle para o Brasil.